Câmara de Vereadores é o novo presidente da Câmara de Vereadores a partir de janeiro, Clodoaldo. Nesse momento, como é que está você Clodoaldo? Só comemorando, né Clodoaldo? Fale para os ouvintes da programação aí. Boa tarde aos ouvintes da Jardim, muito obrigado. É uma conquista, queria agradecer a todos os vereadores, agradecer a população de si. Estou muito feliz hoje em estar hoje com o presidente da Casa de Jacopé. O projeto seu há muito tempo vem lutando aí, a gente sempre na expectativa, nas entrevistas que você sempre dava aí para a programação, sempre falar de um dia estar como presidente aqui na Câmara de Vereadores, né? Fale um pouco a respeito da votação. A votação, a gente sempre teve novos vereadores juntos, toda vez que termina a sessão, independente. Há dois anos a gente vem nessa conjuntura, nessa parceria com o nosso vereador, a gente sempre conversa, sempre estamos juntos. E agora a gente conseguiu umas três vereadores, que é meu amigo Cecílio, a gente conta de cavalo, tem sempre uma parceria. Meu amigo Zé do Povo, meu vizinho, que viva já tomar a nossa convenção. Então assim, foi muito bom hoje ser chapa única. E isso é importante, trabalhar em conjunto com a Jacobina Melhor. Para chegar esse vereador, para você, houve alguma proposta para chegar junto, para voltar numa chapa só? Lógico que teve. A proposta do melhor é a Jacobina, a gente vai acreditar nesse vereador, acreditou nesse vereador. Então aí estamos juntos, firmes, e com certeza a gente vai dar a transmissão ao povo de Jacobina. Aí você vai ser o vereador da bancada A, bancada B. Isso é muito importante quando alguém acredita no seu trabalho. Então assim, foi acreditado no meu trabalho, por isso, graças ao meu bom Deus, estou como, a partir do dia primeiro, presidente daquela de Jacobina. A votação foi quanto aí? Dois votos. Uma abstenção e quatro votos. Ok, mais alguma coisa que eu dou aula? Não, é só agradecer a Deus, agradecer a todos, dizer que eu estou feliz demais, agradecer a família, isso é mais importante. Ok então, valeu, tudo de bom para você. Não, obrigado. Olha o repórter, fala sério, nesse momento aqui ainda na Câmara de Vereadores, retorna aí nos estudos.